Cara esses mapas deuses. Mano, aqui eu só pegava walk pra picar, mano. Eu era muito doente nesse mapa, velho. Eu peguei a bunch e... Eu odio desse mapa pra jogar hunt. Esse mapa aqui é muito péssimo. Mano, eu vou começar a gravar casuava, ali pra estar no meu canal. Eu fazia isso. Grava, pô. Vamo lá. Aqui ó, essa casuava aqui vai pro meu canal, galerinha. Beleza. Eu, o Marcio... A intro? Dá. Não, peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Fala galerinha, mais uma gameplay comentária de alemão. Meu Deus. É a memória do membro, filho. Não, cara. É músculo-membro, velho. Músculo-membro. É isso aí, alemão. E aqui, mais uma casualzinha aqui, Universidade de Bartlett. Com a galerinha do clã aqui, né? Márcio, alemão e dranks. Meu Deus, ele fala ele mesmo, cara. Ele fala que a terceira pessoa, mano. Olha que grande, velho. Caralho. Caralho, eu pensei que eu era GZN, cara. Que bom de todo, mano. Nós estamos aqui, ó. Pegamos o Ferian. Os cara é bom aqui, tá ligado? Segue esse pudim aqui, ó. Segue esse pudim aqui, ó. Olha a platina, cara. Cuidado com esse cara aí, mano. Caralho, Deus. Você vai ver como é que é os platina da casual. Caralho. Vamos ver essa porra aí, mano. O cara é escarlate, mano. Temos aqui, ó. No mapa esquecido, né? Melhor mapa de todos. Mano, posso faltar aí na favela? Nossa, ninguém. Cai na casual? Não. Iat e favela, não. Eles tiraram do jogo. É, só precisar. Melhores mapas, tá ligado? Bora, bora da favela. Caralho. Meu, eu posso postar no canal, tá ligado? Quebra a janela, cara. Caralho, eu quebro, mano. Toma. Ah não, os caras são muito bons, né? Ah, vem roubar a baca. É bom que essa corra não vai pra hang, tá ligado? Casual mesmo. Vê os caras, velho. Nossa senhora. Ah mano, vê os caras. Foi um round bem trabalhado esse aqui, galera. A ciência tá nova então, né? Tô acostumando ainda. Tô farmando um XPzinho aqui, uns alpha packs. Isso aqui é uma experiência, tá ligado? Vou ver se vocês gostam de ver casual aí, daí posso trazer mais isso pro canal. Tô mano, cara. Tô mano. Pelo amor de Deus, mano. Você coloca meu canal na descrição? Cheio de hacker aí, Drank. Na real eu não tô gravando, na real, dá sim. Calma aí, eu não sei o que eu tenho que jogar. Deixa eu ver. Vou ficar tipo tirando... Tirando out F10, tá ligado? Do começo, cara, do meu... Do meu outro canal que eu tinha, eu gravava casual. O canal que eu tinha, eu gravava casual. Meu Deus. Eu só perdia. Meu Deus. Eu não gravava. E eu só fidava. Eu lembro, matei dois. Comecei a cantar de felicidade. Mano, pincade de joga era tão bom aqui, cara. Nem me lembra. Cora, cara. Musculo membro. Musculo membro. Musculo membro tá... é... Nossa, eu quase me tomei. Vou tentar cair, rapaziada. Olha a galerinha do Youtube aqui, quem faz ele é Mogame Photzer. Acertei Acertei Carada Quero que eu peço Os caras não asseram aqui Galinha O gole aqui é frenético Já foi Nossa Tô dando TK geral Tô dando TK geral Tô de segundo tiro aí Eu matei o cara lá Não fui eu Não fui eu Não fui eu Nossa Meu Deus Meu Deus Coi nozinho Não corre Ai meu Deus Tô conseguindo puxar pro lado Ihhh seu lado Tá Puta Preciso lavar essa merda de mousepatch Bruta Vai Trunks Eu vou morrer eu acho Vai vai confia Confia Que toma dano Eu vou morrer certeza Vai Vai tomar muito dano Daquela janelinha ali Meu Deus Meu Deus O GZN é um fio da puta Sério Quebra ai 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 Atrasse agora Quebra ai Tá parecendo um cobre jogando Não cara Ai meu Deus Meu Deus Carai Ressele Ressele O cara ta caido Come ele na bala Ah o cara ta na base De pano ainda Tá na base la Gui ta achando que nem cobre cara Olha isso cara Da agonia Vai tentar matar no epifar Vai vai Tomo Vai atrás dele na moral Meu Deus Olha o hack Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Esse cara é outro nível Caralho Era o perigo Meu amigo Preciso perguntar a idade desse cara Meu amigo Caralho, que porra foi essa, mano? Meu amigo do céu, velho Casual realmente é outro nível, guys Nossa, mas o cara teve um... Esse do cara não roda nem calculadora, fi Mas isso não é dele não, li Isso dele é cegueira, fi Não, o cara deve ter um cento e quatro Não, tem catarata, relaxa Catarata? Tem um pau no olho Cala a boca Esse doente Catarata Meu deus Eu comi palavrinhas Deu cu, viado Achei que da pra mudar de spawn Tava apertando sete já aqui Meu deus Aqui vemos o meu clã sendo tóxico em casual Eu acho isso muito desrespeitoso Não quero ensinar pros meus inscritos esse tipo de coisa, tá ligado? Nossa, o cara tá picando Cara, é o cara picando mesmo, a cara dura Desrespeito Que isso? Que? Que? Tem um cara aqui, nossa É isso aí galerinha Essa aí foi a casual Que? Acabou não? Nossa, que inferno Parece que temos mais um round galerinha Se eu picar três no hipfire Vai pro canal como highlight Vamos lá velho A galera do canal vai ficar entediada com esse silêncio Então eu não posta, cara Boa, boa, valeu É, vai ter mais copyright Vai Vai Não Ah Ah Não Ah 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 Caralho Ah 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 E já passei o revelo comendo lagochi Sai cara! Desgraçado da porra Mano, bora perder Perder o tempo da nossa vida aqui Quero espontados, espontados Já vai! Tempo real! Pegaram a câmera Tá triste, sei lá, vocês, velho Simplesmente tá bem triste Desproveito de ninguém, mano Ficado a situação, tá difícil Eu não fui lá fora Jogou o que sabe Mano, pula nos caras em geral, cara Caralho É, tão com medo Vai, Tizen Tá fudendo, cara Tizen Ainda bem que a gente tinha que passar a região, mano Cara, eu pego o glass e fiz ela pra eu não sei nem aonde, mano Vara aí que tu mata um, Gui Vara aí que tu mata um Como é que você sabe, hein? Porque tinha uma janela lá te varando, cara Lá do sagão Escada assim, mano Aí mesmo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que eu joguei meu moz lá no PC Meu moz lá no PC Dentro do PC, viado Meu Deus Meu Deus Moscada Meu Deus Opa, tenho que gravar O cara sem sem Dois mil Ninguém é melhor que ninguém Caralho 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 Piru de helicóptero Beleza, Gui Assim, se mentirosa Caralho, eu fiz os do Drunks, velho É Picudo Caralho Nós Trata Descubri Observe Coralho Temos que localizar uma bomba. Caralho, meti a mão velhinha. Mano, ontem eu fui coçar a entradinha da meu coda, ligado? Suadinho, suadinho. Nó. Mano, parecia que tava criando manteiga lá. Como assim, cara? Tá picando, tá picando, tá picando, tá picando. Vai em cima, olha lá em cima. Ah não, agora vem? Ah mano, os caras tão marcando velho. Tem que perder mesmo. Tem que perder mesmo. Por que que a rebanada morreu? Ela toma no cu esse jogo. Que? Beleza. Tem um cara deitado. Tem um cara deitado. Tem um cara deitado. Tem um cara deitado. Não tem uma bomba. Tem um cara deitado. Tem um cara deitado. Tem um cara deitado. Tem um cara deitado. Como é que você está superando isso? industrial. Não. Meu dios. Sequeira, sequeira. Meu deusz, perdeu. Perdeu a case. Segundi. Segundi. não vai perder não, a gente ganhou não sei, depende perder puta que pariu velho não, a gente ganhou a gente perdeu, cara meu deus bom galerinha vai pro canal, uma casual perdida valeu como é que a gente faz a finaleira do canal que a gente pode falar pros fãs vai tomar no cu não, tem que ser tem que ser sério, vai manda uma manda uma mensagem